Quem chega em Palmas percebe que o centro da cidade está passando por manutenções. Segundo o prefeito, a prioridade foi para dois pontos centrais. Aqui na João Galberto, é bem na lateral da praça, onde nós temos ali o comércio, agência bancária. Então, na João Galberto, nós fizemos um canteiro para dividir as duas vias, fizemos a base e colocamos paver e colocamos postes republicanos. No calçadão, então, para quem não conhece Palmas, o calçadão tem as calçadas dos dois lados e onde passa o carro, que seria a rua. Ali naquela rua, nós temos já o paver, já desgastado, e a base dele cedeu aonde tinha muitos buracos, com essas chuvas empossava, as pessoas passavam com uma velocidade um pouco maior e molhava todo mundo. Além do centro, os bairros também recebem investimentos. Nas imagens, é possível ver a obra para contenção das enchentes que são frequentes no bairro São José. Mas essa é só uma das melhorias nessa região da cidade. Ali colocamos superpostes, tudo de LED, já temos LED em toda a cidade. Nós colocamos superpostes, abrimos onde tem, porque ela desemboca em um córrego, o nosso córrego aqui já deu problema de alagamento e tal, ele corta a cidade no meio. Então, nós estamos investindo aí algumas ruas que não têm asfalto, não têm base, meio fio naquela região.